Ser feliz ou é hora de... É hora de ser feliz. ...comemorar timidamente ainda? É hora de ser feliz, fora pessimismo. Muito maneiro o mosaico. O mosaico é um símbolo do Botafogo, que é um cachorro de olho na taça. Ele tá com os olhos abertos, a taça tá ali. O cara tá de olho, não botou a mão na taça, não fez nada. Tá de olho na taça. E se ganhar, legal, tiramos onda, maneiro. Se perder, curtimos o momento, nos demos essa oportunidade, somos felizes e não vai ser por conta de uma faixa ou não que o Botafogo vai deixar de ganhar o título brasileiro ou sul-americano. Pô, assim, vou fazer uma pergunta impopular. Você é Botafogo há quantos anos? Eu sou desde quando eu nasci, claro, mas... Eu sou de humanas, eu não consigo fazer a conta. Eu nasci em 84, tenho 39 anos. Primeira vez que eu fui ao Maracanã. Minha memória é boa. Foi ver o Papai Noel em 89, cinco anos de idade, tem que contar essa. Aí em 91, meus pais me levaram... Olha o batizado, Botafogo e Flamengo, dezembro de 91, dois a dois. Aquele calor. 110 mil pessoas. Não, esse dia choveu muito. Chuva, torre em céu. 110 mil pessoas no Maracanã em 91. Aí no ano seguinte, 92, com oito anos de idade, foi o ano que eu me vi fanático. Assim, a partir dali, eu sei que eu comecei a torcer muito pro Botafogo. Não, que eu fiz essa pergunta, porque assim, eu não ia calcular aqui agora, eu não queria ser indelicado. Nada. Isso eu joguei no ar. Mas olha só, porque você falou fora pessimismo, não sei o quê, mas é um pessimismo justificável. Vamos colocar assim, por tudo que... Parte é. Tudo que aconteceu nesses últimos anos, é um pessimismo assim, é um pé atrás, justo. Parte é. Eu estava debatendo isso com alguns amigos outro dia, eu era muito mais otimista antes de ter o meu canal do Botafogo. Só que por conta das responsabilidades, de lidar com o público, de você transmitir opinião, informação, análise, você tem que ter mais cuidado com o que você fala. De repente, não com o que pensa, mas principalmente com o que fala. Então, eu passei a ser mais realista. Só que o fato de ser realista não quer dizer que você tenha que ser pessimista. E é isso, assim. Eu sei que nos últimos anos, as administrações do Botafogo, antes da SAF, foram catastróficas, foram muito ruins para o clube. E levaram o clube quase ao fundo do poço. Mas outro dia mesmo, estava lendo o Nelson Rodrigues lá com aquelas crônicas dele a respeito de futebol. E aí, na década de 50, o Botafogo com Garrincha, com o Nilton Santos, aí na crônica dele, ele fala sobre o pessimismo. Ele até elogia a torcida do Botafogo, que é inconfundível. É uma crônica famosa dele. E, ao mesmo tempo, ele diz que você não vai confundir um torcedor botafoguense, porque ainda ele é carregado de um pessimismo. Eu, pô, cara, na década de 50, tinha torcedor botafoguense pessimista. Não faz sentido. Então, não pode. Assim, por mais que justifique a má gestão, a má condução de alguma coisa dentro do clube, mas agora o Botafogo é líder do brasileiro, com 12 pontos de diferença por segundo colocado, que, por coincidência, é um rival aqui do Rio de Janeiro. Curte o momento. Aí, se perder, se perder, perdeu. É do futebol. O mundo não deve acabar. Eu acho que não, assim, não deve acabar ano que vem. Logo na sua hora, não, né? É, logo na minha. Vai ter outra chance, cara, de ganhar e vai ter outra, e vai ter outra, vai ter outra e vambora. Então, eu não vou ficar. Não, eu tô com medo de comemorar, eu não vou botar um mosaico, eu não vou sair na rua de camisa, porque pode ser, pode ser nada, pô. No momento, eu sou líder e é isso. Cara, mas assim, aí é uma parada que... Todo mundo sabe que eu sou Vasco, não tem problema. Geral sabe, eu falo abertamente, pô, trabalho na Vasco TV, então acho que não dá nem pra esconder. Deve ser o Vasco ainda. É, deve ser. Mas assim, o que eu vejo na torcida do Botafogo, que é uma parada que eu admiro muito, também vejo esse movimento na torcida do Vasco, é que tem uma molecada, e aí eu vou tentar me incluir ainda nessa, eu só tenho 23 anos, então vou tentar me incluir nessa. Tem uma molecada que não deixou a peteca cair, né? E eu vejo muito isso na torcida do Botafogo. Tive a oportunidade de ver o Botafogo em loco lá no estádio de Newton Santos, inclusive aprendi a falar no estádio de Newton Santos, de 16, 17, 18, 20. Tem a galera que acompanha o Botafogo há muito tempo, mas assim, tem uma galera, uma base fiel ali de um público jovem, e parece uma galera que acompanha há muito tempo, né? Não sei se essa galera é mais pessimista ou se a galera está fazendo mosaico. Não, essa galera... Essa galera é otimista, é o pessoal que fica lá de madrugada antes do jogo montando mosaico, fazendo festa, dando um jeito de estar no estádio, fazendo com que outras pessoas possam estar no estádio também, comprando ingresso. É uma galera que, como você disse, carrega, ajuda a carregar o clube e toda a moral para essa galera jovem aí, botafoguense. E mais que isso, você deve ter visto também, tem muita criança indo para o estádio, muita criança. E é importante, agora eu vou lembrar do Luiz Mendes, que falava, grande botafoguense, que falava que o clube, ele sobrevive sem títulos. Aí o Botafogo está sem título importante há algum tempo, que esse ano acabe esse jejum. mas ele não resiste à falta de ídolos. Então é importante ter a molecada agora e é importante que o time atual confirme também, porque tem alguns jogadores com essa condição de se tornarem ídolos. Então, por exemplo, o Tiquinho Soares, a molecada vai e já bota aqui o pui em cima do ombro e comemora igual a ele. Ele tem essa possibilidade. Tem algumas referências no time, o Gatito é banco, mas é um cara que é importante demais, então, dependendo, pode se tornar um ídolo do clube também. Há outros jogadores e a conquista vai trazer essa idolatria e mais crianças no estádio. Então já tem muito assim, cada vez eu vejo mais e cada vez eu vejo mais famílias também. Isso é muito bom. É isso, é maneiro. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no Arroba Fora do Jogo Cash em todas as redes sociais, mas pelo visto estão expulsando. Então vai, me ajuda aí! E aí